Oi galera, é a Vanessa Sueiros e hoje a resenha é de um livro nacional que eu li recentemente para as indicações dos livros de abril que é A Princesa Perdida. Bom, antes de mais nada você pode comprar esse livro, esse ebook, mas você também pode ler pelo limitado na Amazon, então se você tiver o limitado já corre lá, já baixa, o livro é bem legal. Mais uma coisa que você deve saber, é um romance para adolescente, então se você tem a minha idade talvez você não vá gostar muito desse tipo de livro, talvez. Bom, esse livro é baseado, pelo menos o comecinho dele, no Diário da Princesa, então a premissa, vocês já sabem, é uma garota normal que descobre que é uma princesa. Nesse caso nós vamos conhecer a Nicole, mais conhecida como Nick, ela é uma jovem normal, ela mora somente com o pai, nunca teve contato com a mãe, até onde ela sabe, a mãe dela abandonou ela, não quer saber dela, ela é pobre, vamos dizer assim, não tem amigos, sofre muito preconceito na escola, o pai tem seus problemas, vamos dizer assim, ela trabalha numa livraria, tem uma vida mega simples. Mas as coisas totalmente mudam, porque depois do aniversário dela de 16 anos, ela recebe a notícia, quer dizer, o pai dela recebe a notícia, que a mãe dela morreu. E ele fala, ó filha, eu descobri, infelizmente recebi a notícia que sua mãe veio a falecer e sua vida vai mudar, porque a sua mãe era uma rainha e você era a filha mais velha, então agora você vai ter que ir lá e aprender tudo que tem que aprender, porque você é herdeira do trono e aí, valeu o que falou. E a guarda real vem buscá-la para que ela vá para o reino lá, só que acabam acontecendo alguns atentados, tem algumas pessoas atrás dela tentando matá-la e isso já acontece logo quando ela está na casa do pai dela. Então a Nicole, como todo mundo nesse contexto, nessa premissa, ela vai para o palácio e como sempre ela tem que se adaptar a tudo, desde roupas, costumes, linguagem e etc, regras de etiqueta e tudo que vocês podem imaginar. Lá ela ganha dois irmãozinhos, crianças, que ela vai amar de coração, que é o que acaba trazendo alegria ali para o convívio dela dentro da realiza. Ela tem uma tia que está cuidando ali das partes de trazer ela para a linguagem mais formal, para as etiquetas. E claro, ela vai para uma escola nova, onde, obviamente, ela vai aprender tudo o que ela precisa para comandar um país, uma escola onde muitas pessoas a realizam, acabam indo. E, obviamente, não vai ser fácil para uma escola dessa. Ela é uma pessoa muito diferente, com outros costumes, com outra educação, então ela vai ter problemas desde línguas que ela não conhece, que na escola é, né, desde coisas, por exemplo, tem que dançar balé e ela nunca dançou balé na vida e ela está atrasada. Então, coisas desse tipo que ela nunca fez e para realiza é uma coisa assim, todo mundo sabe desde os dois anos de idade. E ela vai ter, claro, os problemas para fazer amigos, porque ela é muito diferente das pessoas que estão ali. Ao mesmo tempo, os ataques, os atentados contra a família dela não param e ela vai ter que ali começar a tentar desvendar o mistério de quem está tentando matar a família. Não bastava tudo isso, ela acaba se apaixonando pela guarda dela, pelo um dos seguranças dela particular, que vão com ela para a escola e tudo mais. Então, um dos seguranças mais próximos dela, ela acaba se apaixonando, porque os dois têm quase a mesma idade. E aí vem a personagem, a melhor personagem do livro para mim, que foi a advogada dela. A mãe dela, antes de morrer, deixou uma advogada encarregada da Nikki. E essa advogada, claro, está atrasa de trazer tudo possível de bem, de bom, de bem, etc., para a Nikki. E ela faz uma lambança, porque ela também é muito normal, tipo a gente. Pessoa normal que se enfia na realeza, que está tentando dar um suporte ali para a Nikki. Então, ela se intromete em coisas, desde por que você está fazendo aula de etiqueta no domingo, 9 horas da manhã. E até coisas como, sei lá, roubar a roupa de balé da Nikki, e ela vai ter que dar um jeito. A Abby é uma personagem maravilhosa. Me ri, eu ri muito com ela o livro inteiro. É uma das melhores personagens do livro. Adorei o romance, o casalzinho é muito fofo, muito queridinho. Detestei as amigas da escola. Não vale a pena, aquelas meninas são muito chatas. Muita gente eu vi fazendo resenha falando, ah, as amigas delas, gente, não são amigas aquilo, tá? Faz bullying com a menina, enche o saco, eu não gostei. De modo geral, o livro é bem legal. De novo, é um romancezinho, bem gostoso, bem leve. Infelizmente, é uma série. Então, você vai terminar o livro, vai querer tacar ele na parede, xingar a autora, porque não tem um final, vamos dizer assim. Meio que acaba o livro do nada. O segundo ainda não tá publicado, porque esse livro foi publicado ano passado, se eu não me engano. Então, ainda não tem a parte 2. Mas a história é bem legal, principalmente se você gosta do Diário da Princesa, se você gosta dessa premissa de pessoas normais virando da realeza. Espero que vocês tenham gostado. deixe aqui nos comentários quem já leu, quem conhecia o livro, ficou interessado, não ficou interessado. Deixe aqui nos comentários, vamos bater papo. E dê um curtinho no vídeo, compartilhe com todos os seus amigos se você acha que vai gostar desse livro. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.